Se chamou, tem nada pra te dar Quer te dar uma vez, tua fé nem quer te dar É Deus dos filhos, é amor, te chamar, te chamar É Deus dos filhos, é amor, te loucas, é amor, te tem poder A tua data é Deus dos filhos, a tua data É Deus dos filhos, a tua data É Deus dos filhos, é amor, te chamar É Deus dos filhos, é amor, te chamar Bem, João, está tão lindo, está de parabéns Nos próximos cursos de criança você também vai cantar, viu? Você mesmo Vamos ouvir agora a Tia Lisântia Ela tem a palavra do Senhor Vocês ficam bem atentos Porque depois da palavra o tio Ronaldo Vai fazer as perguntas E essas perguntas vai fazer Dente, tá bom? Tá de presente aqui Tá bom? Agora foi pregar os presentes E a gente vai ganhar E não vai ganhar, tá bom? Com toda sorteira a Tia Lisântia Glória a Deus Cumprimenta a Madreja com a palma do Senhor Amém? Agora cumprimenta somente as crianças Com a palma do Senhor Amém? Eita glória Pra quem tá feliz Vai botar a mão lá E se ele fala glória a Deus